Todo mundo tem mania de dar pitaco na vida dos outros, mas é tempo da gente fazer as nossas escolhas por nós mesmos. Então, até escute o que as pessoas têm para te falar, os conselhos que têm para dar, porque às vezes a gente não está conseguindo visualizar aquela saída, então é interessante até a gente ouvir. Mas resolva os seus problemas com o seu coração, com as suas necessidades, em cima daquilo que está te causando desconforto. Gente, só sabe a quentura da panela, a colher que está mexendo ali. Então, não fica chateado, se sentindo culpado, caso alguém diga para você fazer algo e você fez diferente. Você tem que fazer as escolhas de acordo com a sua essência, com aquilo que você está sentindo com o seu coração. É tempo da gente ter isso muito firme dentro de nós. Nós precisamos exercitar a nossa essência. E se a gente ficar só ouvindo o que os outros estão falando, agindo de acordo com os outros, para que a gente seja aceito, para que a gente seja reconhecido, para que a gente seja amado, nós não vamos evoluir. A gente só vai crescer quando a gente conseguir colocar para fora a nossa verdadeira essência e fizermos as nossas escolhas baseadas na nossa essência. Ok? Combinado?